Olá, seja bem-vindo. Hoje o Papo Cidadão é sobre a primeira infância. Daqui a pouco eu vou receber dois especialistas no assunto aqui no estúdio. Mas antes, te convido a acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Desde antes do nascimento seria fundamental gerar um clima, um ambiente de proteção afetivo, no qual a criança pudesse se desenvolver de uma maneira mais saudável, mais humana e de maneira própria para aquela fase da vida. A primeira infância tem sido vista como a melhor janela de oportunidade de se cuidar do ser humano. Que é quando o desenvolvimento humano está no seu ápice. Todos os estímulos, cuidados, olhares, todas as coisas que são feitas nessa fase da vida podem ajudar ao desenvolvimento integral do indivíduo. Se houver determinadas falhas, nessa primeira infância, tanto falhas em termos afetivos, em termos de exemplos mesmo, de condutas morais, falhas até mais concretas, como nutricionais e tudo, negligências, podem encarretar sequelas e consequências para o resto da vida, algumas vezes irreversíveis. A ideia é que se tenha um abraço sistêmico garantindo que ela possa desenvolver o que é possível desenvolver, toda a sua potencialidade plenamente. O ECA veio esmiuçar o que a Constituição trazia como um princípio da prioridade absoluta. a vida, a saúde, a alimentação, a educação, a liberdade, ao lazer, inclusive a ser protegido de todo tipo de violência, de opressão. O Marco Legal da Primeira Infância veio trazendo exatamente os vácuos de onde as legislações anteriores não tinham alcançado, principalmente no foco para a primeira infância, que é essa idade de 0 a 6 anos. Sempre li muito para os meus filhos, para o meu netinho agora, e eu vi um espaço para atuar no programa nessa linha de incentivar a criança o gosto pelo livro, o gosto pela leitura. Quando você vê aquelas crianças ali e você participando dessa formação, é maravilhoso. O direito de ser feliz brincando, aliás, não só na primeira infância, na segunda, na terceira, na adolescência, na juventude, para o desenvolvimento da infância, é brincadeira essencial. Há muitas crianças que não brincam mais, não há possibilidade de brincar, dependendo da classe social. Em todas as classes sociais a gente vê que crianças mais abastardas têm tido sua infância roubada pela necessidade de formar currículo, as crianças de outras classes às vezes não brincam porque estão com medo de saírem às ruas, as escolas têm proporciado menos espaço para brincar. As crianças que têm essa experiência de ter acesso a esse conjunto de formação, O grande ganho para uma criança dessa é o autoconhecimento, é dela se perceber detentora de valores. E esse mundo é um mundo encantador, né? E quando você percebe o impacto desse trabalho na vida das crianças, é um incentivador para você estar sempre buscando se melhorar. Entre os destaques do marco legal, a gente pode citar como o direito ao brincar, o aumento da licença-paternidade, o olhar para a situação das crianças que são filhas de mães ou pais encarcerados, e a necessidade de se implementar políticas públicas e intersetoriais. Quando o governo não assume a sua responsabilidade, existem algumas iniciativas que são ou de organizações não governamentais, iniciativas da sociedade civil que atuam de uma maneira pontual, mas isso não interessa. Porque direito não deve vir a conta-gotas, direito deve vir plenamente. E uma questão que a gente preza muito é a universalização do direito. Isso quer dizer o quê? Que o direito tem que chegar a cada criança, a todas as crianças e adolescentes do Brasil, de forma igual. Esse desenvolvimento, essa formação, esse cuidado em todas as fases da vida é fundamental. Principalmente nesse comecinho, que a gente tem ali um ser humano ainda bem frágilzinho, começando a sua jornada, e que precisa de toda a proteção das pessoas que estão em volta. É uma responsabilidade de todos nós. Não tem um culpado, um responsável. Eu acho que cada um de nós precisa assumir para si esse papel de contribuir para o mundo melhor. Depois do intervalo, a gente vai conversar mais sobre essa fase tão importante com Leandra Vilela, defensora pública do Núcleo da Infância e da Juventude da Defensoria do Distrito Federal, e Pedro Hartung, coordenador dos programas Criança e Consumo do Instituto Alana. A gente te espera. Até já! O Papo Cidadão está de volta. Comigo aqui no estúdio, Leandra Vilela, defensora pública do Núcleo da Infância e da Juventude da Defensoria do Distrito Federal, e Pedro Hartung, coordenador dos programas Criança e Consumo do Instituto Alana. Bem-vindos aqui ao nosso Papo. É muito bom tê-los aqui conosco. Muito obrigado, Samanta. Então, já para começar a nossa conversa, mesmo com a Constituição, com o ECA, por que o marco legal da primeira infância é tão importante para assegurar os direitos das crianças? Olha, como você bem disse, nós temos uma história de proteção dos direitos da criança muito já consistente no Brasil, especialmente após a Constituição de 1988, que inaugurou no artigo 227 o que a gente chama de Doutrina da Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. E, sem dúvida, nós já temos algo muito robusto. O próprio artigo 227, que garante absoluta prioridade para crianças e adolescentes, por todos nós, famílias, sociedade e Estado, o Estatuto da Criança e Adolescente, que o ano que vem completa 30 anos de existência, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, que esse ano completa 30 anos, contudo, foi feito um movimento muito importante no mundo e no Brasil para ressaltar a importância da fase que vai de 0 a 6 anos na vida de todo ser humano, que é a primeira infância. Esse momento é um momento decisivo para o nosso desenvolvimento. É justamente de 0 a 6 anos que nós temos picos do que a gente chama de plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade de ser criado novos neurônios e novos caminhos neuronais. E, em função disso, tudo o que acontece nesse período é muito importante, é decisivo para todo indivíduo, para a família e para a sociedade. Por isso, os nossos legisladores do Congresso Nacional viram por bem criar um novo marco legal para trazer e colocar luz nesse momento da vida, que é um momento muito decisivo para todo ser humano. E, juridicamente falando, o marco trouxe um peso, sim, na hora de tratar desses direitos das crianças de 0 a 6 anos? Sim, sem dúvida. Na verdade, o marco vem dar concretude àquilo que a Constituição já vinha falando e o Estatuto da Criança e Adolescente também. Então, ele altera e insere algumas garantias no Estatuto, que são extremamente importantes e efetivam direitos que, até então, eles existiam no plano jurídico, mas na existência fática, não. E o marco vem dar essa concretude. É importante dizer que o marco legal tem uma base científica. A neurociência, ela vem dizendo isso que o Pedro acabou de falar, sobre a plasticidade do cérebro. Não há um momento na vida do ser humano em que ele é mais capaz de aprender. Então, a gente sabe que uma criança, sobretudo nos seus primeiros 90 dias, ela tem ali uma realização de 700 sinapses por segundo. Significa que o cérebro da criança é uma esponja. Então, ela tem uma capacidade de aprendizado que nunca mais ela terá. Por outro lado, ela também tem um momento de maior vulnerabilidade. E é por isso que o marco legal, ele vem aqui para assegurar os direitos dessa criança, dando ênfase à importância da primeira infância no desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, se a gente quer uma sociedade desenvolvida, a gente tem que investir pesadamente na primeira infância. Então, uma falha nessa fase ou qualquer acontecimento que seja extremamente marcante para essa criança pode gerar algum tipo de prejuízo para esse adulto, por exemplo? Sim, o que a ciência tem mostrado que é muito significativo o que acontece de positivo e de negativo as adversidades que essa criança é colocada, como pobreza, como violência, o que eles chamam de estresse tóxico. É quando o nosso sistema estressor, que todo mundo tem e é saudável até um determinado momento, ele é ativado tanto e tantas vezes durante o dia por situações de adversidade que essas toxicidades, elas se espalham pelo corpo e acabam impactando, inclusive, o caminho neuronal. Criando o que a gente chama de rompendo a bainha de melina dos neurônios. Então, realmente, ele pode trazer consequências muito graves. Contudo, nós temos, como seres humanos, a possibilidade de desenvolver resiliência. Então, a gente tem uma frase muito importante que a gente usa, que é assim, quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais. O Marco Legal da Primeira Infância trouxe algo fundamental para essa lógica dos direitos da criança no Brasil, que é o entendimento de que, para cuidar da criança, eu preciso cuidar de quem cuida dela. Não é à toa que o Marco Legal fez, por exemplo, ampliou a licença maternidade, ampliou a licença paternidade, trouxe uma série de legislações sobre a necessidade do cuidado pré-natal, pós-natal, a questão do parto humanizado. Esse Marco Legal trouxe severas e importantíssimas mudanças, como, inclusive, a possibilidade de alteração do Código de Processo Penal, que possibilitou a conversão da prisão provisória de mulheres grávidas ou com filhos menores de 12 anos de idade para a prisão domiciliar. Uma coisa interessante também que o Marco trouxe, que nós pudemos perceber quando estávamos estudando para esse programa, é a questão de que o pai e a mãe são responsáveis por cuidar da criança, de 0 a 6 anos, de forma igual, com as mesmas responsabilidades. Exatamente. Isso foi um avanço muito importante e traz, sobretudo, a figura paterna à sua responsabilidade. Então, quando ele determina igualdade de direitos e compartilhamento de responsabilidades entre mãe e pai e responsáveis, que eventualmente não são os pais, são avós ou outros cuidadores, ele dá aqui a verdadeira dimensão da prioridade absoluta. A criança como prioridade absoluta. Agora eu vou trazer para a nossa conversa um ponto que a Cláudia Rodrigues quer colocar para nós podermos debater. Proceder. Abandono afetivo nesta época. Quais os prejuízos? Como proceder, né? O abandono afetivo hoje, ele é visto, inclusive, como uma figura criminal. Você pode ter uma consequência criminal a respeito disso. E ele acontece de várias maneiras. As pessoas têm a ideia de que o abandono material, você deixa a criança de lado, no meio da rua, e não é isso. O abandono material afetivo, desculpa, ele pode acontecer você ali residindo com aquela criança, mas não dando a ela a atenção necessária ao seu pleno desenvolvimento. Isso vai repercutir de várias maneiras e podem ser já do Estado ações pesadas de penalidade, como destituição, suspensão do poder familiar. E gera também uma reparação de dano, né? Porque essa criança que sofre o abandono afetivo, ela precisa de ser resgatada dentro da sua essência. E para isso ela precisa de acompanhamentos. E há um custo disso. E também não é justo que só o Estado arque com isso. Então, se a gente tem a possibilidade de responsabilizar os genitores, os responsáveis, por esse abandono afetivo, infelizmente, aquilo que dói no bolso, fala mais alto, muitas vezes. E foi uma maneira que a legislação encontrou de também sensibilizar esses pais. O nosso papo está muito bom, mas vamos fazer uma pausa. É coisa rápida, viu? Porque em seguida a gente continua o Papo Cidadão. Não saia daí! Estamos de volta com o Papo Cidadão. Comigo aqui no estúdio, Leandra Vilela, defensora pública do Núcleo da Infância e da Juventude da Defensoria do Distrito Federal, e Pedro Hartung, coordenador dos programas Criança e Consumo do Instituto Alana. A gente já volta do intervalo com uma pergunta do Instagram, que é da Sanara Medeiros. Se a mãe quiser entregar uma criança de 10 anos ao Estado, pode? Aqui a Sanara coloca uma criança de 10 anos, mas a primeira infância vai de 0 a 6. Então, vamos trabalhar nessa faixa etária, né? Entregar uma criança para uma adoção tardia, né? Vamos dizer assim. Pode? Essa pergunta, ela é bem importante e pertinente porque acontece de fato. A legislação não prevê a entrega de uma criança nessas condições. Por quê? A criança, ela não é um objeto. A criança é um sujeito de direitos. Então, você imagina o Estado permitir, através de uma legislação, uma entrega, desconsiderando todo o vínculo, a formação de vínculo havido nessa primeira década de vida, ou durante os seis primeiros anos, que é considerada a primeira infância. Isso ocasiona um dano emocional para a criança, é absurdo e muitas vezes irreversível. Então, não há esse amparo. Agora, é preciso dizer que acontece. E quando é que acontece? Quando é que o Estado permite a retirada dessa criança ou a entrega dessa criança nessas condições? Quando se verifica que, junto à família biológica, ela tem danos muito maiores do que a sua inserção, inicialmente, numa unidade de acolhimento, para depois a sua colocação numa família substituta, seja pela via da guarda, seja pela via da adoção. Agora, quando isso acontece, em regra, esses genitores acabam por responder, por sofrer uma ação de suspensão ou destituição do poder familiar. E é bom a gente fazer a distinção que essa entrega, como foi perguntado, ela é diferente da entrega legal para a adoção, porque é um direito que o marco legal, ele fala do direito de entrega voluntária e há garantias dessa entrega por lei a essa genitora e a essa criança, sempre no intuito da proteção integral da criança. Agora, é muito importante a gente conhecer políticas públicas existentes, que são complementares ao acolhimento institucional, porque muitas vezes, por exemplo, o magistrado, o promotor, até mesmo o defensor, não conhece outras possibilidades de encaminhamento para crianças que são vítimas de abuso ou negligência, ou que precisam ser suspendido ou até mesmo terminado o poder familiar, que é a família acolhedora. A família acolhedora, infelizmente, é uma política pública existente, com dotação orçamentária no Ministério da Cidadania, mas muitos municípios, a maioria dos municípios, a gente tem uma proporção de 80% acolhimento institucional e 5% famílias acolhedoras, outros 15%, outras formas como casas-lares ou aldeias. E essa família acolhedora é uma das políticas públicas mais interessantes para permitir o que foi falado já sobre o direito à convivência familiar e comunitária. Uma criança, ela precisa, durante os seus primeiros anos de vida, um ambiente familiar, de acolhimento, de relacionamento responsivo, de ter um adulto de referência, que ela possa entender que é aquele adulto que está dialogando com ela, cuidando dela. Então, ter uma família que possa entender, ser preparada, ser qualificada e receber o apoio do Estado para receber transitoriamente uma criança, sabendo que essa criança vai um dia embora, seja para uma outra adoção ou seja para a família biológica, é fundamental. Para mim, é um dos atos de solidariedade maiores que existem. É uma política pública, é um ato de solidariedade e é realmente aquele entendimento de que eu estou amando, mas vou dizer adeus. E isso também é uma forma de amar. A gente não pode olhar para a criança e para as relações dentro de uma família como objeto exclusivo, exclusivista. É como se fosse propriedade de uma família, uma criança. Não, a criança é sujeito de direito. Ela tem o direito de encontrar espaços adequados para o seu crescimento. Já que estamos falando de políticas públicas, eu vou chamar aqui para a nossa conversa um vídeo que nós recebemos pelo WhatsApp da Jennifer Gioni. Vamos ver. O Marco Legal, ele tem esse compromisso de garantir a creche, o direito à creche, direito à educação infantil, como um direito de toda e qualquer criança e um dever do Estado. E ele o faz através de políticas públicas. A educação, ela tem que ser compreendida nas suas diversas dimensões. A gente sabe que toda política pública, ela já tem por si só a dimensão educativa. E a gente sabe também que a educação acontece no âmbito familiar e no âmbito da sociedade. Contudo, o Estado, ele tem a sua obrigação legal de fornecer o acesso à educação infantil através das creches, em instituições próprias, que são as creches, que são as pré-escolas. Então, é um direito, e assim, é um direito em que essa creche tem que ser gratuita, pública, de qualidade e sem critérios de seleção. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um ditado muito ruim, que a gente quer ver transformado com o marco da primeira infância, que é o ditado Quem pariu o Mateus, que o embale. Conhecem essa? Sim. Isso é muito ruim, porque não é só quem pariu o Mateus que tem que cuidar do Mateus. Todos nós, como sociedade. E a creche cumpre justamente isso. É o nosso contrato social, né? Para permitir que todos os pais possam trabalhar com tranquilidade, enquanto seus filhos vão ser embalados e cuidados por pessoas capacitadas, com qualidade, em creches e outros espaços públicos. E uma outra questão que o Marco Legal também levanta e que nós achamos muito interessante, é que hoje em dia a gente vê esse movimento dos pais quererem formar o currículo das crianças cada vez mais cedo, não é? Cada vez mais cedo as crianças já estão no inglês, nisso, nisso, naquilo. E o Marco Legal vem com a questão do direito de brincar. E é muito interessante um Marco Legal vir para colocar isso, uma coisa que, para a gente, parece que não, mas isso é tão óbvio. Mas não, né? Vem um Marco para apontar isso. É, isso eu acho que até faz parte do processo de evolução das sociedades. Porque na medida que a gente vive em uma sociedade absolutamente capitalista, você precisa investir em conhecimentos desde cedo para que essa criança tenha a possibilidade de, quando adulto, ter ali um espaço no mercado de trabalho. Só que a educação, o direito de brincar, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, porque a gente aprende brincando. A criança aprende muito mais brincando do que realmente atrás de um livro ali, de uma leitura muitas vezes maçante. Ela precisa do lúdico e ela precisa de desenvolver habilidades. E o brincar, ele permite isso. Ele permite a socialização. E ao mesmo tempo a compreensão de que todos nós somos responsáveis, né? O Estado garantindo espaços para brincar e livres. A sociedade e as empresas não realizando pressão consumista em cima dessas crianças e os pais também aprendendo a dizer não. Mas não dá para a gente culpabilizar somente os pais, né? Eles também estão pressionados por essa estrutura que a gente tem construído de sociedade de hiperconsumo, que fala que ter sucesso é poder comprar, ter sucesso é ir no final de semana no shopping. Sendo que muitas vezes ter o sucesso é ter tempo para ficar com o seu filho, ter tempo de qualidade, ter espaço público, praça, parque, perto da sua casa. E isso tem que ser feito pelo Estado, pela sociedade, garantir essa estrutura mínima para que os pais e mães possam ser pais e mães. E exercer o que a gente chama de parentalidade positiva, que é que ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Então, precisam ser capacitados e fortalecidos nessa capacidade de cuidar dos seus filhos. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Muito obrigada a você. Eu conversei com Leandra Vilela, que é defensora pública do Núcleo da Infância e da Juventude da Defensoria do Distrito Federal, e Pedro Hartung, coordenador dos programas Criança e Consumo do Instituto Alana. Quero agradecer também a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.